Sócapucó... Calocada... 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 Socapucada Calocada... Calocada... O ajaninho, o ajaninho, o ajaninho desnova a chuota, se passa e se pega Ela soca a bocada, soca a bocada, soca a bocada, ela te alecada Soca a bocada, soca a bocada, soca a bocada Na se alé cadê Abre a perna Fica de guarda, fica de guarda, abre a perna Bacu 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 Ó banu, fica de guarda, fica de guarda, fica de guarda, soca boa casa Ela só tá bacana, soca boa casa, lancha ele cadê Só como fada, soca boa casa, só como fada Só como fada, soca boca Badam Aí só como fada, soca boa casa, landchas ele cadê Só como fada, soca boa casa, food Só com a bocada, só com a bocada, só com a bocada